E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 alpemedusas mais 5 facas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 alpemedusas mais 5 facas nesse mês de março Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E manos, hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente Normalmente os vídeos do canal é ganhando skins de CS Mas o foco principal desse vídeo é sobre uma venda de skin que aconteceu no buff, é claro Uma venda quase milionária Sim, uma skin foi vendida por quase 1 milhão de reais E eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês qual é essa skin e por que ela foi vendida por tanto É uma skin sinistra Então se você gostar desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal E eu vou mostrar algumas outras coisas pra vocês hoje também Bom, eu estou aqui no Twitter O Lorenzo postou aqui ó 4 Reason Olo, no caso é o adesivo Numa Wild Lotus acabou de ser vendida no buff por 150 mil euros 150 mil euros em reais Está dando aproximadamente 841 mil reais Então, mano, quase um milhão de reais, velho Quase um milhão de reais Muita grana em uma skin, doideira É um chinês, né? Chinêszinho, chinêszinho, chinês gosta Foi essa AK aqui que foi vendida Perfeito Ela é uma float 0.005 O Paint Seed dela é o 38 Paint Index é o 724 Não está dando pra ver aqui por quê? Porque tiveram negociações depois Foi no dia 13 que ela foi comprada Três dias atrás, quando eu estou gravando esse vídeo Dá pra ver aqui que foi no começo do dia 13 Porque antes disso, dia 12, dia 12, dia 11, dia 11 E aí eu falo pra vocês Tiveram apenas duas vendas no dia 12 No dia 11 eu não sei exatamente quantas vendas teve no buff aqui Depois que esse cara comprou por 148 mil euros essa skin Olha a quantidade de vendas Dia 13, dia 13, dia 13, dia 13, dia 13, dia 13, 13, 14 e 15 No dia 14 só teve uma e no dia 15 também só teve uma E a mais barata sendo vendida hoje no buff é por 10 mil dólares Então no dia 13, essa venda aqui Hypeou muito as negociações dessa skin Vamos dar uma olhadinha em como que está esse skin dele Com quatro adesivos Reason, não sei falar exatamente o nome Reason, vamos tirar essa dúvida Reason Hollow Reason Hollow É isso mesmo, do jeito que eu estava falando Reason Hollow Quatro Reason em uma AK-47 Wild Lotus Primeira coisa que a gente vai procurar aqui Float de B Vamos ver em qual ranking está essa AK Que foi vendida por 148 mil euros Tem umas absurdas Olha essa daqui, irmão Essa daqui é mais cara que aquela Cipá, velho Com quatro Katowicz 2014 Dignita Zolo Meu Deus do céu Essa daqui Atene 38 Foi o... Esse cidadão Flor gorda perfeita A Flor gorda perfeita Comprou Essa AK-47 Por 150 mil euros E se a gente for ver o inventário dele em geral Ele tem uma Butterfly Good Ele tem uma Safiras Ele tem uma Emerald Tem outra Safira Ele tem M9 Rubi 007 Ele tem uma Alp Gangner Factory New Float 0008 Com quatro LDLC Katowicz 2014 E Olu Ai meu Deus do céu Flor gorda perfeita Ele tem outra Wild Lotus Factory New Com float 0.06 Com quatro Cade Caralho, ele tem muita coisa AK-47 Casey Hardened 661 Mano, a gente vai dar uma olhada no inventário dele legal lá dentro do jogo Mas vamos dar uma focada nessa AK-47 Que possivelmente foi o item mais caro que ele adquiriu Vamos ver no buff quanto está custando cada adesivo desse Que está colado na AK que ele comprou O último adesivo vendido foi no dia 16 de 5 de 2022 Pela bagatela de 41 mil dólares O mais barato é 45, depois 46 Depois pula para set... Esse mesmo cara aqui está vendendo 4 por 72 mil Então basicamente a gente tem uma escassez nesse adesivo Que é óbvio Aqui, clã Coisa boa A gente não estava conseguindo ver naquela tabelinha Mas o Brasileiro AP acabou de mandar aqui na live Foi vendida aqui mais ou menos às duas da tarde 158 mil dólares O que subiu muito aqui da tendência, né? Dos 10, 12, 9 mil dólares ele pagou 158 mil dólares Agora que a gente já viu quanto que custa cada adesivo dele Vamos colocar aqui na casa dos 46 mil dólares Calculadora, 46 mil vezes 4 184 mil dólares estão colados nessa skin Mais 15 mil dólares Essa skin tem mais ou menos 200 mil dólares Considerando o valor do adesivo Obviamente o adesivo não valoriza 100% quando está colado Mas por se tratar de um adesivo extremamente caro O dono dessa AK simplesmente pede o preço que ele quiser E eu vou usufruir dessa AK dele Neste exato momento Erro Steam server are down F Ah, não vai dar pra inspecionar ela dentro do jogo Porque no momento não tá dando Porém o que a gente consegue fazer aqui É dar uma olhada nessas skins todas Que ele tem aqui no inventário dele Que é um absurdo Começando pela AK47 Que ele pagou a bagatela de quase 1 milhão de reais 850 mil reais mais ou menos Com 4 Reason Olo 2014 Katowice Float 0.005 Eu não sei se ele vai conseguir revender essa AK depois Por um preço maior Eu acho que chegou meio que num teto, né velho Mas ele tá com uma skin maravilhosa em mão Vamos agora Mano, aqui tem muita coisa foda Só que vamos direto ao ponto das mais absurdas, né Porra, M9 Rubi Nesse inventário dele É só mais uma, tá ligado? Pra vocês entenderem o nível Desse cara Vamos ver se essa daqui é uma Fire and Ice Claro que é Preciso perguntar Carambit Fire and Ice É outro nível esse China aqui, né papito? É outro nível Vamos... Ah, essa daqui eu tenho que mostrar que é muito foda M9 Emerald Wild Lots Mais uma Wild Lots A mesma que ele adquiriu por 850 mil reais Porém, essa daqui tem um float pior Aquela é 0.0005, né? Alp Gangner Com 4 LDL-C Katowicz 2014 Holográfico Float 0.00008 Pra mim... Ai, eu tenho muitas dúvidas Mas pra mim a Alp... Pô, vou cravar, velho A Alp mais linda do CS Aí você me pergunta Saulinho, quanto custa 1 LDL-C? Vamos tirar a sua dúvida agora mesmo Está listada 3 pelo mesmo dono Mas o outro aqui que é outro dono Tá mais ou menos o mesmo preço Na casa dos 19 mil dólares Então ele tem ali mais ou menos 80 mil dólares em adesivo Em abril de 2021 ele valia 10 Dois meses depois Foi vendido por 21 mil dólares Quem vendeu por 10 mil deve ter chorado Porque dois meses depois dobrou Coisa de louco Agora eu vou mostrar pra vocês essa 661 Float 013 Minimal Wear Essa daqui é a verdadeira AK-47 Blue Jam Essa aqui é a verdadeirola Onde ela tem o topo da AK-47 inteiro Blue Jam Saulinho, quanto custa uma 661? Vamos ver pra tu, papito Factory U tem uma sendo vendida por 120 mil dólares Uma por 144 mil dólares 200 mil dólares E tem uma aqui com 4 Titan Olo 2014 Sendo vendida... Nossa, essa daqui... Essa daqui merece, velho Seria essa a skin mais cara da história do CS Esse Craft com 4 Titan Olo Carambit é 1.5 milhões de dólares, Saulão É, então esquece Tá maluco Imagina tu com uma dessa na mão Jogando seu competitivozinho assim Como quem não quer nada Só na mira Só na mira Agora vamos ver Minimal Wear Que é a que ele tem A mais barata tá por 60 mil dólares E a mais cara com Craft de 3 3 Titan Olo e 1 I Buy Power Tá por 463 mil dólares Caralho, esse maluco aqui tem tudo, hein? Esse maluco aqui é dono da porra toda Esse Siakete, velho Alpes Souvenir Dragon Lore Ele tem duas vendendo aqui Mano, olha esse cara... Se esse cara não tem um inventário mais caro de CS Eu sou uma uva Caralho Mas vamos deixar o Siakete Para um outro vídeo Se você quer que eu reaja ao inventário do Siakete Deixa aí nos comentários Ele tem aqui também Várias facas Emerald, Rubi, Safira Um absurdo o inventário desse cara, velho Um absurdo Vamos ver essa Gangneer aqui também Com 4 Clan Mystic Katowice 2014 Olo Essa luva Vício aqui Factory New Que é cara pra caramba É muito raro ter uma luva Factory New da Vício Olha a carambite dele, Saulão Toma Acabou Para uns Ostentação é isso Para outros é isso Em preço É a mesma coisa Isso vale isso Isso vale isso Tá bom? Ai Ai meu Deus do céu Tá bom que o Craft em si É horroroso Tenebroso Porém nada tira o fato De ter 4 Titan Olo Em uma Hal Stat Trek Factory New Alp Souvenir Dragon Lore Float 0.05 Ele tem 4 LDLC aqui Na moralzinha Eu acho que não tenho nem muito o que comentar aqui, velho É tipo É isso Tá ligado? Acabou que eu me perdi no conteúdo De tanta coisa absurda Eu já quase puxei um outro vídeo nesse vídeo E eu não quero nem imaginar O que que tem dentro desse Armazenamento aqui Desse container Tem 169 itens Que Ninguém imagina o que que tem aqui dentro Souvenir Porra Ele não quer me dar um souvenirzinho, não? Saulão Quanto você acha que vale o inventário desse cara? Eu não faço a mínima ideia, irmão Tem itens aqui que são tão exclusivos Que ele coloca o preço que ele quiser Por exemplo Essa cá que ele acabou de comprar Agora é dele Então ele coloca o preço que ele quer Tipo Essa carambite aqui Ele coloca o preço que ele quiser Depende de se vai ter gente Pra pagar Sua faca Sua faca Tu coloca o preço que tu quiser Será que vai ter gente pra pagar? Ele tem aqui também um Titan de bobeira Só pra tipo assim Ah, tem um Titan aqui de bobeira Um Titan solto é 60 mil? Ah, bobo É sim 15 reais no Pix agora, Saulão O Titan solto Mais barato sendo vendido no buff Tá por 72 mil dólares E o mais recente vendido foi por 40 mil Ah, desde 2021 ninguém compra Achei esquisito 40 mil E clã Já falei sobre a AK pra vocês Já mostrei a AK lá dentro E agora eu gostaria de mostrar pra vocês Querendo ou não O que deu valor nessa AK São os adesivos, né? Gostaria de mostrar isso tudo aqui pra vocês No tweet do Arrow Sessigol O cara acabou de abrir 9 cápsulas Katowice 2014 E aplicou todos os adesivos Ele aplicou mais ou menos 117 mil dólares em adesivos Isso dá 618 mil reais Aplicando adesivos Do nada Vamos ver A qualidade tá bem terrível Meu Deus do céu Eu não sabia que era nesse nível Marfão, você não me contou que era nesse nível Eu não tinha assistido isso aqui ainda O cara literalmente tá rasgando 600 mil reais Get good luck What? What are you doing? Oh my god What the fuck? Three of them All three All three All three All three right on That is 6,000 That's 9,000 That's 9,000 Titan on worst Titan on worst Titan on worst Pause It'll be the worst skin ever Considering it's crafted No, 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 no Bebox, seriously, bro Yes Give in Give in to the hatred This is the most blessed I Oh my god RIP RIP He's deleted 30 Eu não sei nem o que falar Eu não sei nem o que falar Ele aplicou Dá pra ver que isso aqui é recente Pelo simples fato dele ter aplicado Nesse skin que é recente É a 9,000 A qualidade tá ruim Porque foi upado aqui no Twitter Então nesse vídeo vocês viram investimentos Um investimento de quase um milhão de reais Em uma AK-47 E nesse mesmo vídeo você viu Um cara rasgando 117 mil dólares colando Na verdade ele rasgou Colando na skin default, né? Do CS Na verdade na arma default Que não tem skin E ele colou em uma M4 Meu Deus Eu senti uma agulhada no meu coração Quando ele fez isso Eu tô ficando maluco Mano, mas não, tipo É isso, meus lindos Se você também se sentiu mal Vendo o cara rasgando Três I buy power Numa P250 default Deixa o like nesse vídeo humildemente aí Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, men Até a próxima Até a próxima Obrigado.